Olá, meu irmão, meu irmão, um grande abraço. Boa tarde, boa tarde, vim para uma breve abordagem no que diz respeito de tudo o que não aconteceu aqui na Vissau. Eu tenho que ter tempo, mas eu ainda queria, eu tenho que ter tempo, eu lembro que eu não queria 10 minutos para poder sair, Elsa Correia Souza, minha prima, como eu sei. Para poder vir bem do ponto de vista e para não tentar ter ânimo leve, muitas das vezes, e tem situação que está briscando a consciência, então o cara que está lá me telefone e mostra-se indignação. E melhor maneira, de quem que está bem direto e contou como é que está de acordo com o Boa, de que aquele que nasce segundo dia e finge falar em estado bem, que foi bem ou não. Então, portanto, adição franco, não mantenha-se. Então, vim para um esclarecimento, tem uma fonte, em primeiro aspecto, para tocar na situação de Suleimani Saidi, no que diz respeito, que delegação no Cubote, quando é fácil, que vai fazer, vai dar-se sentido das condolências, amando desse socorro em balão. E, na tocando aqui a questão, depois, dá também um pequeno conselho para aqueles que estão na rede social, que estão a compactuar de uma forma indireta, com algumas figuras dentro do BA e IGC, tendo em conta o que elas estão a explicar nesse momento, e nós estamos na rede de Coman, e tem alas que estão sendo criadas para poder criar um congresso extraordinário na BA e IGC, mas é no papel de reconciliação. Então, não tenho manga de outros colegas ativistas, caixa de Coman, é dito, faça uma descrição, e eu pego na Facebook, de Coman, e tem manga de erros que foram cometidos, o BA e IGC, e o plano tal que não é bem pagado, e tal. Portanto, não precisava dar esclarecimento, se muitos três coisas se podem ver, que é, no capulatório, é só o que caro que me pensa. Não falei esse. Não, tem que fazer análise direito, nem que serve o hormônio, nem que serve o papel, pois se situar muito bem o papel. Outra situação, em vez, é que, em vez da força, a próprio Jacques, o três pontos são contas no papel, e Jacques, para continuarEnglando Sua Esforço, para desencadear seu ofensivo, Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém. Deixa eu dizer, eu mantenho a minha irmã. Boa tarde, meus irmãos, meu grande irmão, a Dias Onfram. A gente tem pessoas que tem que pantar, que tem que ter medo, grupos de grupos de pessoas que não têm irmão de reino. Não pode estar em certas situações que a gente não condiciona na Guiné-Bissau para não entendê-lo como nada que tem. Ninguém pode condicionar na Guiné-Bissau, para entender como eles têm direito de Guiné-Bissau para pisar na Guiné-Bissau, para conseguir games de outros Capodos. Aquela Capodos funciona. Então, a inspiração da Amiga Cabral deixa dentro de Guiné-Bissau, sobretudo dentro de PAGC, e grandes valores que o partido tem de resiliência, resistência. Então, o que ele tem que manter? Para que criar a juventude africana Amiga Cabral? Então, o que ele tem que continuar? Ninguém do Capodos tem medo para criar. Porque eu entro a jaque, eu entro a PAGC, eu tenho que seguir com o mal. Esses valores, o Capodos perde. Então, não é da vossa minha força. Para continuar assim, determinado, essa luta, o Capodos para. O que eu sinto minha intimidação nesse momento? Eu falo com a Massa, como não é para vocês, vou fazer o que vocês têm medo. Não, não continuam aqueles. Se a autoridade, aqueles que estão mandados para a ordem, que estão na lei, para bem cumprir, o que é que eles arranjam, eles vão olhar. Para identificar tudo, a autoridade, o que eu sei, para bem abordar agentes na violência. Para identificar eles. O que eu vou identificar eles? Mas, na corteira, o que é que eu sei, que é que dispositivo que este tem tudo? E esta a cabaneira vai torná-la e depois vem ainda na tabanca, a pé. E fora forral, assim, nada. Não há alguém só. É, está peralto, está só no caminho. Que violência que usa. É para usar o contrário. Quando eu visse o contrário, a coisa é a cabana. Ok. Bom, não é que o primeiro ponto. Isso é para ver a situação de... Quem diz na gente estuda, que é a situação de... Ninho, minha mantêmia-se. O que é que nós somos de Sulaimane Seidi, que é que é seu pai mori, e há uma delegação de porco, de comandado através de Sissoko para Mampatafuria, para manter a montanha de Choro. Mas com todos os dispositivos que é desencadeado para levar a sua montanha de Choro, e nós que nós não assistimos vídeos, não ficamos indignados, não gostamos de quem é que é que é que provoca a morte do Papa e de Sulaimane, que os monstros não estão defendidos pela arbitrariedade que nós sofremos. Então, e fica aqui um bocadinho chato, uma reação de mangas dos meus monstros na rede social, que não julgou ninguém, e que cada um apanhará, ninguém está apanhará, mas só que nós não temos nenhuma parte emocional. Cada um tem essa parte de controlar para poder controlar como é que não faz a verdade. Então, portanto, é esse tipo, alguém te partilha esse vídeo, peixe que na orelha de todos os meus irmãos que estão indignados, porque a minha amiga família de Sulaimane, um pai que me encerra direttamente, um pai que o cunhado de Sulaimane, direttamente, sobre a situação de Mampatafuria, explicando isso tudo. A irmã de Sulaimane está em Portugal, um pai que é de onde, e contém, explicando essas situações de Sulaimane. Então, aquilo é que não é bem para dividir com vocês, como é que isso acontece. O que é que acontece? Sulaimane, que tem a curação de manteiga, meus irmãos? Sulaimane, um pai que se vê direito, o que é que passa com ele? E o que é que pode compactar com ele? Ele sim. Ele, para cá do condado, dá valor a cada um dos ativistas que estão fazendo direto em prol de defesa de valores nacionais. Por quê? Defender-se da Manteiga é fenomenal. Não ele define o que pode acontecer, nem comigo que senta ali amanhã. Então, portanto, aquilo que há no estudo, não está fácil na rede social. Ele é valorizado, mas ele tem a curação de manteiga, porque ele sente direito, que é que origina a morte de seu pai. Mas, na outra vertente, ele tem o poder absoluto de sua família, sobretudo a morte de seu pai, de decisões que está tomando lá. Ele, como filho, tem a decisão absoluta de tomar o que pode fazer na Código de Júlio. E a nós tudo, na Guiné-Bissau que não pariu, nós sabemos como é que está com isso. Tios, tias que garantem, imãs, que eles querem ter força. No momento, mesmo com o papo e o ibama, eles querem ter força de decisão. Então, eles querem ter poder de decisão. O que é que acontece? Quem explicaram? Nessa situação de tudo. O que é Suleimani se viu de situação de comando? Quem quer ligar? Quem quer ligar? Quer ligar o Suleimani? Porque ele se liga o Suleimani. Ele se liga o Suleimani. Explicar a situação de comando. Ele se liga o Suleimani. Ele se liga o Suleimani. E eles, nem percebem o Suleimani. Algumas coisas se liga. Até que dispositivos. Se você não se liga o Suleimani normal. O que é que não me comeste? Eu estou com televisão. Isso tudo fica estranho. Isso para que explicaram? E fica ali estranho. Porque só quem chega lá. Eu e aquele dispositivo e tudo bem. E fica assim. Mas... Para explicar melhor. O que é Suleimani tem conhecimento. Será que não se explicaram como é. Ele não tem que falar antes. E o Suleimani está com todos os ativistas que estão defendendo. O que é que ele faz? Ele decidiu para pegar ninguém. Para ir em outra banca. Para ir em outra banca. Ele não vai para onde está. Para ficar lá. Para ir presenciando. E para ir em outra banca. Porque ele tem que poder ir para dispositivos na estrada. Para tudo que eles chegam lá. Ele chega e fala. Ele está com uma Erika lá. E nação. Que reunião familiar concertada lá. Ele disse como é que ele está fazendo. E ele está em outra banca. E está em outra banca. Ele tem a teus. Gintis garandi de tabanca. A nossa. Nossu no sigo pula. Por mashu e ele o que. Seobre que ia te abanca. Ele tem que gintis garandi. O que é firma? O que é que ele fala? O que é que ele está dizendo? Então, ele decidiu como é. Suleimani, não está bem. Esse morto de meu papai. O papai está dizendo. Que conversa no dia. Desculpa. Ele está no dia. Ele pediu o Suleimani de que ele está bem. Com determinação de algumas famílias que ele não puder healthier. Então, o que é que ele faz? Ir de mim é falar de que ele não vai ficar. Ele tem que se ter presente. Ele não vai ficar. Na lógica, o Suleimani não vai ficar. Ele não vai ficar. E não vai ficar. Então, o que é o Suleimani não vai ficar. O Suleimani não vai ficar. Ele não vai ficar. E tem situações que ele não vai ficar. Para ver dentro da televisão vai lá. Ele vai ficar, sei lá, um dos familiares. Fica tocando a chora. Para vir falar, mantém ali. Vem com a televisão, com tudo que é dispositivo. E depois, antes de chegar lá. A pé. Vou checar. Para ver a base que tem lá. E decidir que o máximo militante. Eu não sei como é que é que é que é que está funcionando. E eles caminham com. Eles marcham a pé para vir com tudo o dispositivo de segurança. Para ver de quê? Para ver. Ele tem medo. De como é que o Suleimani nega. Se o Canadá tem algum confronto. Vão entender? Dispositivo de militares. Tudo vai lá. Ou seja, do Ministério do Trio. Que está naquela região. Ele formou um cordão lá. Em todo tipo de segurança. Naquela volta. Sem morança. Naquela. Para ver de quando é que 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 é. É que 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 é de insegurança que está naquele lado. E vai que ela. O que chega lá, Suleimani não pode decidir nada, se garante decidir como ele tem a presença. Então, presença normal, está lá. Mas o que eu quero falar com ele? É que acabamos de mostrar. Sabia de quê? Porque o que é para pedir tudo é para entregar Suleimani aqueles valores de dinheiro que eu quero falar com um milhão de francos. Para fazer esse mundo. Com mais de 20 sacos de arroz, em algum pano, que é uma coisa assim, que é demais, não quero lembrar o número que eu falo, que vai para a entrega. Ele vira um envelope de dinheiro para a Suleimani. Suleimani nega receber dinheiro. É isso que eu quero explicar. Suleimani nega categoricamente de receber dinheiro. Então, se garante lá, que gente desgarante? Que toma dinheiro na Código. É tomar aqui com essas tuas. É para o lado. Suleimani e um alquim dentro de uma família grande que é ter, ele tem garantias. Ele pode tomar decisão. Então, e isso que acontece? Para quem tem ânimo leve, quando bem o confronto forte, quando bem o conhecimento, no fundo, do que é que acontece? Quando bem está mal visto que é alguém. então, é preciso não acautelar forma de abordar. Que verdade, ninguém me encorçou um quinto de uma situação. E a nós tudo, mas, não forma emocional e diferente. A mim tem a forma como é que eu posso resolver por lá. Tem outros que cá tem ela. Mas, esse é um esclarecimento porque não tem uma fonte fidedigna de família que explica tudo como deve ser. E é como a gente tem para aqueles que não compreendem de outra forma, para compreendê-la assim. E a nossa namorança, nós sabemos como é, o outro lado, tem o meu vizinho, o grande amigo, tem outro corte. Tem outro corte. Mas, se afirmar, nem como o pai ou o mãe, tem grande, 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 tem grande força para o papel. Vou também, tem grande papel. mas, aquilo é que está significando como que tem mágoa de que alguém quer que faça. Vou acabar de fazer coisas. Mas, Suleimani posiciona muito bem. E posiciona muito bem. Para a última, aquilo tudo, coisas que eu ofereço lá, Suleimani acaba de tomar uma decisão que pede na família. Ele fala, ele tem condições de, e fazer isso, recebem. Aquilo, coisas que eu fico lá, para levar tudo para a mesquita, para vai dividir, gente garante, lá na mesquita, de que ele seja a região de Mambatafúria, de que ele seja a região de Mambatafúria, naquela cidade, a bancaza. Pede dividir, dividir isso. E essa, que decisão, aquele donativo que eu faço para a presidencia, levar lá, de uma forma de gozar com o pecado, vou tentar criar arbitrariedade com alguém, se papel é injusto, alguém garante. não se viu como é bem para morrer, se alguém garante, já, mas, vou provocar essa morte. Ele pode morrer em uma circunstância normal, mas vou provocar essa morte. Então, vou te ir embora para falar, mantém, toque com uma ebae, vou chegar na barra para pedir perdão na coba, como é mesmo esse papel aqui do fundo. Ele vai falar, ele vai dar. A boca para pegar alguém que está de vida, não vai para pegar como é morrer, para pegar quem vai para pegar para pedir perdão. essa fonte que me diz para explicar o seguinte, Suleimani tem a decisão de direito, porque Suleimani, se o coração é com a manteiga que está lá, o pifaca e passa. Então, ele tem um momento de dor, e tem um momento muito difícil, e decidir como deve ser para receber bem-vindos, mas, tendo em conta que a situação de família, e tem aquele maior responsável, a nossa não se vê na tabanca, nem se vê na tabanca, nem na visão, se garante decidir como é, mesmo que quer de bom papel, mesmo que de bom menino, vou acabar para trás, nunca tem como, mas Suleimani posiciona muito bem. Então, portanto, e é que me diz para bem-vindos. Segundo ponto, me se tocar na situação de, como é de reconciliação que falaram a nível nacional, para guiar a eleição, para fazer manga de outras coisas. Então, portanto, reconciliação sempre é muito boa. Mas, me se falar, guindos que está, vou dar alex, senhor irmão, me se falar, 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 a nível nacional, é um projeto bonito, um projeto, a gente tem que reconciliar, tem um de guindos, de sociedade civil do país, para pegar o PAIGC, ou PAI Ter Arranca, para poder ir para a pena, situação de, se entender, guindos, para o guindos, para o guindos, para a reconciliação. E bonito, palavra reconciliação, é coisa bonita, mas, é, um olhar, um coisa que não passa, na rede social, com não colegas, ativistas, outros escrevi, na definição, bom, diretamente, não odia o tomá, e João Bernardo Vera, é um projeto, não há brava, mas tem um bom projeto, para facilitar. Mas, primeiro, o que é que está fazendo, é para me ensinar, equivo, quantas questões, que não defendem pessoas, não deixem de, vai, defendem alguém, só para ver, como está bem, com a gente, se não, se não, para me contar, um outro, liga, cada um, é quem está chamando, quem pertence, e tem mais alguém, que não corre, vai do outro lado. Então, portanto, não tem que, tirar de lado, quando não fala de política, não fala de ninguém só, não tem que, papial, com precisão, com clareza. João Bernardo Vera, e cria essa situação de projeto, é muito bonito sim, é fácil, mas, primeiro, a reconciliação, que tem que criar, para criar dentro da PAEGC, é fácil na PAEGC, para mostrar, se, 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 determinação, enquanto alguém, que não define valores, de PAEGC, para ver de quê? Para ver, não fala de isso, para ver de, o que é a PAEGC, é o Parlamento de Solvivo, não é tudo, que é o João Bernardo, bem, papia, não é tudo, que é a PAEGC, que a mim, acha como, que a situação, e tantíssimas problemas, dentro do partido, e ele, e Dibli, sabe, em defesa desse partido, ou aqui na situação, de domingo, isto, aquilo, não sei o que, blá, blá, que tinha a ver, naquele momento, e apontado, situação de, de, qualquer coisa, de, coisa, de, maniquei, de solver o Parlamento, naqueles, naqueles circunstâncias, que a coisa, de Supremo Tribunal, que a Cidade Legal, não sei o que, ele, ilimita só, na fala do Coman, e que, não estou falando, que assunto, aquele assunto, que tem a ver, com o Ministério, aliás, Ministério Público, e Supremo Tribunal, aquele que pôde o papel, de que assunto, e se limitar, ao papel de que nada, mas a mim, nem é ponto de vista, não está sugerido, para o Coman, é o conceito técnico, da área, não só, para o Coman, e, ele, e, aliás, ele, que é o Ministério Público, por exemplo, nessa área, que é responsável, no Ministério Público, sempre, no Supremo Tribunal, para pôr o papel, daquele assunto, que estava, bloqueado, sob o mando, que se jogou em valor, e acho que, ilimita o papel, para definir o seu partido, e, não define outras coisas, que não tem nada a ver, em que momento, então, que é que momento, que ele, deve de firmar, para fazer o partido, e pôr o papel, e definir o valor, nesse seu partido, não é que faz aquilo, então, situação que disse, não, é que não falam, não, não descartem, coisa de reconsideração, como é que vai, bom, sim, mas, primeiro, o sinal, que a minha ministra, é João Bernardo, para criar a união, dentro do PSG, e ele, um dos gente, que está, desvinculado, do PSG, para criar mais, um tipo de instabilidade, dentro do PSG, então, o primeiro fator, é lá, de que eu, disse, esse, o Ministério Público, para fazer tudo, globalmente, para ver, aqui, não é só um exemplo, é bom, para poder sair de minha casa, vou ter problema, com meninas, com filhos, que tudo, que eu tenho dentro da casa, vou ter problema, mas, vai ao campo de futebol, vai, alguém, tem problema lá, vou me chamar eles tudo, para falar, vou não fazer uma reconciliação lá, mas, sim, vou não ter problema mais, é que estava sentido, vou, 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 é muito fundamental, para pensar isso, para o seu direito, vou, fazer reconciliação, sim, porque há um menino bonito do PGC, a me saem contando, um cara falando, João Bernardo, que a polícia é do PGC, e um alguém bonito do PGC, e um alguém, que tem, conhecimento, suficiente, de fazer alguma coisa na partida, então, portanto, ele, e o mais valia na partida, então, primeira coisa, para irmos, eles que me se defendem, a situação de, mas João Bernardo, isto, aquilo, não sei o que é que me defendem, não, não, não está para defender ninguém, é como eu não falo, se não é para contar muito, não sei quem, qualquer tal, alguém, qualquer outro, e tem, mas alguém, também, afinal, a polícia é do PGC, então, portanto, ele tem situações, que não, tem que ter, mas, tem que ter, invocado, situação de inibição, não, tem que ter inibição, não, tem que ter, indignidade, alguém, não, tem que ter, contar a verdade, João Bernardo Vera, a menina, a entrevista, para reconciliar, o PGC primeiro, ele, tem que ter, grupos, o problema do meu partido, dentro do partido, que há conferências, de imprensa, para agradar, outro, que se for aqui, o opositor do PGC, então, é isso que é bonito, falando de reconciliação, gostam, não é para ver a reconciliação, a nível nacional, mas, tem grupos, não é mesmo, reconciliação, que não é para ver, tem gente, que não cria instabilidade, dentro do PGC, que ainda, é para ver, não faz conferência, de imprensa, para criar problema, cada tipo de reconciliação, que não cria, e a nós também, mista, para quem, tem nenhuma situação, reconciliação, e bom para fazer, mas, é que não falam, não vai, não vai, para o eterno, etapa, etapa, não resolve, isso, mas como falam, vou vai dentro do partido, vou resolver o problema, dentro do partido, isso, mas, não, não pensava, Otávio, que problema que passava, não falava, não, Otávio, isto, aquilo, não sei o que, mas, não, o Otávio, se eu falasse, é 10 pessoas, que estão, Otávio, e, 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 alguém, que está, nem, é que o partido, como deve ser, então, e, é tipo, é tipo, e, ações, concretas, que não, hoje, é gente, que me, abraçar, de como é, é, arrepender, porque, ninguém, não, tem problema, na sociedade, castra, o trato, desvincular, o descartar, mas, e, se eu, eu, tinha razão, uma coisa, ok, eu, pude ter sido, comandante, aquela parte, que eu, vou pedir desculpa, vou continuar, vou abraçar bons amigos, vou abraçar bons irmãos, vou pegar o projeto para frente, e, capa, vai estar saindo fora, ou, vem fazer conferências, na imprensa, ou, que dia problema, ou, riba, um, se fala, reconciliação nacional, reconciliação, que, é boa reconciliação, para ganhar gente, para tomar tempo, para se socorrer, sinta napoleira, que, ela, não funciona, se, é, que, é, ela, que, ela, ou seja, ele, é, para, para, situação de reconciliação, facilidade, se, é bom, vou falar, presidente, se, para, torna, para, seu poder, para, tornar, o parlamento, para, ele, ele, tem, órgãos, de, 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 supremo tribunal, com, de, CNR, essas coisas, tudo, o, o, comissão de reconciliação, basicamente, é, o, tem que, para, para, funcionar, depois, eu, 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 a minha, o homem, lá, de, sociedade civil, na hora, de, situação de, 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 coisa, construção de república, que está mal, com uma papel, de, alcantar, tempo, a minha, não é, volta a falar, na toda parte do mundo, construção de república, alguns pontos, alguns artigos, que a gente acha, de, como é, precisa, porque nós estamos, sobre evolução, cada dia, e tem situações, que eu, também, me falo, exaltivo, não precisa, alterar alguma coisa, para, fazer isso, aquilo, sim, é verdade, mas, construção de república, é o que está mal, o problema, é, a gente, entende, se, lidar com ela, se, gente, se, interpretar, construção de república, direito, concebido, limite, na artigo, porque, aquilo, aí, que a gente, de, quarta, classe, escrevê, nem, que escrevê, na beca, na bancada, gente, que, na biblioteca, não, e, grandes, professores, doutores, que, escrevê, aquilo, agora, não forma de lidar, com a construção de república, que, que problema, não contamos, que a construção de república, não é que se só gostar assim, que é o grupo seguinte, que está a casa, até o poder de cristal, por mais, que não fale, que a construção de república, é que está direito, tirar, guardar, não tomar de Portugal, se, que é a construção de república, ou de França, não levar, não entregar, eu não conto, não tem o mesmo problema, é, não garantir, que, votar a lei, minha irmã, que, não me levar, minha mãe, minha mãe, tenhas, mesmo problema, vou não contar, vou não contar, não tenho, papel e de fumar, problema, e comportamento humano, princípios, relações humanas, na cansamento da gente, se, lidar com a construção de república, se, interpretar a construção de república, é duas coisas, diferentes, e é duas coisas, não faltam, não os dirigentes, e é dois dirigentes, não faltam, a construção de república, não tem nenhum problema, a construção de república, o mensal, terá a construção de república, agora, não com a, se, botar, a ANP, sequestrar, se, não é papel de reconciliação, o papel, é que manda, o papel de falar, em que ilegalidade, em que arbitrariedade, que está, no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal, ainda, na ANP, um outro órgão, tem nenhum tipo de legitimidade, para o presidente de república, fazer alguma coisa, ou, de ministério interior, ministério interior, secretário de estado, para bailar, para fazer, o que é que fazer, para que nada, sai, guindos, cala naquela, vou ter no papel de reconciliação, como é que, como é que, se a reconciliação, se as coisas, tudo, estão banalizadas, vou, obrigando, e torne, essas coisas, essas ilegalidades, que é fazer, depois, não está para para reconciliação, não está para, basicamente, no partido, para o projeto, que bonito, reconciliação, não gosta, e bom, mas não vai lá, no partido, não trabalha lá, não mostra como, não me se reconcilia, depois, não vem fora, e que para, vem fora, uma papel, ou uma papel, só uma conferência, de imprensa, narrado, contra a PGC, contra a lida, de PGC, botar valores, de partido, fora, para, não vai ver, reconciliação, com quem, quem, que tem problema, com quem, ou alguém, que tem problema, com quem, ou aliás, tem problema, que tem problema, naquele problema, com toda uma nação, e esse que é problema, esse que é lógica, não fala em irmãos ativistas, não concentra, não para, não pensa, que não deixe a emoção, levando, na situação, de fazer defesa, a figuras, não pensa, que não cabeça, não faça análise, que não cabeça, não disse lógica, de situação, não papear, aqueles que estão, que estão ali, para ver como é, que é, que é papel, talvez, e tem aqueles, até sinta, aquela coisa mais, direito, é escrever, ou é, para, no momento da ação, é fácil, mas, já não, não está bem, papel, 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 não é assim, então, é importante, a nós, não se, pensez, não pensez, direito, reconciliação, nem momento, peitem, vou precisar, de, de, sair fora, vou tirar, essa tua camara, fora da Assembleia Nacional Poplar, vou tirar fora de lá, para ver, que não tenha nenhuma legitimidade, esse sequestro, como assim, e, e, como assim, vou identificar, amanhã, dia, que, e volta, poder de cada termo, essa, arbitrariedade, que você não comete, esse sequestro, que você não faça, vou não apagá-la, e, se você não, na reconciliação, para acabar, falar de reconciliação, vou fazer goze, boa ação, tem que demonstrar goze, mas, como vou nem, para ver, reconciliação, vou não criar problema, dentro, repede-se ainda, nem momento, vou nem, para ver, reconciliação, é, humana, tem que acabar, é, humana, deve acabar, e, tem que, confrontar muito, na cara, contar, que embargarem, por mais, que ser, bom amigo, por mais, que ser, bom primo, por mais, que ser, por mais, que ser, o que, contar, verdade, diretamente, para sentir, como é, que, que, não, fazer, ilegal, e, como é, que, se, estão, ser, ignorantes, então, não, não, parece, mais, de, apoiar, alguém, de, falar, não, é, é, perceba, que, tempo, sim, regime único, penso, que, não, nenhum problema, e, partido único, e, libertar o país, depois, de libertar o país, é, tem, essas guerrinhas, cara, quem, mandar desse lado, com limitação, de, nível próprio, de, 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 dar, é, que, tem, ele, não, estou, compreendo, agora, não, tem, papel, no momento, atual, de, evolução, que, tem, no mundo, não, pensa, instituição, se, ele, é, único, partido, tem, é, outro, que, tem, evolução, tem, é, permitido, outro, partido, tem, qualquer, problema, agora, que, pode, se, ele, vai, para, dar, atrás, mas, eles, se, PGC, por exemplo, 20, está, a 7 de outubro, aconteceu, para, a 7 de outubro, e, porque, outro, tem, legitimidade, de, fazer, também, outros, que, mesmo, a 7 de outubro, ou, 20 de tal, 1 de dezembro, para, fazer, 1 de fevereiro, pega, essas, matadas, tem, que, matar, 20, para, outros, matadas, nunca, pude, pensar, e, quem, vacilar, não, cobrar, momentos, indiferentes, os, ninguém, tem outro nível, nunca, a pessoa, pensa, o que, aconteceu, para, para, fazer, e, porque, outro, tem, que, fazer, mais, e, a, grande, minha, filó, e, a, bom, presidinho, e, é, que, se, para, 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 poder, corrigir, esse sentido, então, não, para, reconciliação, não, para, reconciliação, assim, tudo, não, para, com, companheiro, para, não, precibir, muito, para, reconciliação, para, João Bernardo, ver, jurista, de profissão, não, sabar, com, naquele momento, que, o PSC, precisa, ele, tem, que, definir, esse partido, tem, que, definir, esse partido, agora, para, para, o papel, de outra forma, para, defender, o partido, não, para, não, pode, ter, razão, não, não, aqui, próprio, DSP, saber, que, eles, maior, idade, eles, saber, como, que, naquele fórum, como, é, para, resolver, que, problema, a, me, encanta, bem, para, que, fanatismo, de, de, fazer, guerra, mas, problema, de, como, situações, estão, por, mais, que, está, zangado, resolver, dentro, do fórum, lá, o, 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 indiquil, valores, partido, boneca, defendido, como, sendo, mais, técnico, da, área, jurista, acho, que, está, limitado, para, papel, e, que, é, que, procedo, e, ainda, ajó, aqui, a, conferência, de, imprensa, na, papel, é, que, jornalistas, vim, apontar, de, 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 limitado, papel, se, que, coisa, que, beliscou, consciência, como, o, díbede, cedo, vou, desculpa, não, os eternos, ignorante, porque, cunha, faça, está, falado, ignorância, e, é, dentro, o, cunha, cunha, que, cunha, faça, que, está, correto, então, vou, 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 partido, vou, fazer, mecanismo, que, que, guintos, de, um bom mistério de conciliação mesmo, para depois, não ser fora, não fazer conciliação, ou seja, vou, pedir, próprio guintos, que, sequestrar, assembleia, que, sequestrar, supremo tribunal, e, próprio guintos, lá, de, 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 ministério interior, arbitredário, que, você não cometeu, que, eles, tem, com aquele, porque, eles, não, vai, para, ele, foi, lá, que, o sinal, luz verde, lá, que, que, tem, que, no bom partido, e, esse, não, descarta, como, é, que, possível, impossível, que, que, vou, para, é, só, em, e, preciso, vou, lá, na base, lá, bom, para, para, não, poupé, nada, força, Jacques, Jacques, sabe, parabéns, não, falei-lhes, esse, caminho, está, no caminho certo, pê, continue, pô, gente, na rua, para, é, uma, ser líder, mesmo, líder que, tem, pê, uma, presidente, de, círculos eleitorais, pê, papé, pê, tem, jovens, mais do que, suficiente, dentro do religioso, para, para, juntar, guindas, para, poder transmitir, aquilo, que, essência de partido, porque, partido, apontar, o, tio, na manga, situações, que, está, a situação, apesar, do povo, percebeu, mas, não basta, só isso, e, preciso, não vai, encontro, no papel, se uma queda, sai, vai, é, faceta, assim, quando, o, o, que, está, consagrado, na Constituição da República, pê, se lutar, não, parando, e, pô, comandou, é, estudo, cresci, pê, pê, que, eles, grito, de, papé, aos, então, é, capô, de resistência, tem que permanecer, tem que ser, tem que ser, tem que ser, feito, todo dia, por mais que, algum, impediu, mas, você, você, tem que ser resistente, sempre, para mostrar, como, a liberdade, é, é, comandando, vou ter, partidos, é, comandando, vou ter, na parede do Estado, vou não usar, força contra nós, então, a voz, que, vou dizer, a, a, pensa, que, pode permitir, que, para que, vai dar, para que, para que, para que, desafio, garantido, e, se, a resistência, continua, ainda prevalece, a hora que, prevalece, ou seja, que, ninguém, tem medo de, comandar, ainda, ainda, pressão, a, que, tem, pressão, para aqueles, que, segurança, que, tem medo, a gente, a hora que, espancar, é, é, seguinte, corte, ele, está, dormindo lá, o que, é, é, estado, ou, presidência, se, o que, tem, esse, conflito, tem, até, nem país, do mundo, com esse, conflito, com esse povo, que, existe, e, a hora que, a minoria, de gente, já, conseguiu, estanca, aquele, tumulto, de, empanta, gente, para, gente, poder, rapaz, para, espalhar, gente, porque, a gente, unir, é, tem, força, mas, toquei, perre, controlo, a não ser, juntar o povo, a não ser, juntar o povo, é, tem, como, então, eu preciso, guinte, vai, que, respito, ninguém, quer, violência, ninguém, pedi, cariquim, fascista, armaz, se, uma, que, podia, seis, comissos, podia, fazer, declarações, assim, que, tudo, que, está, consagrado, na Constituição, da República, agora, cada, bate, vai, fazer, é, mistério, então, resistência, dentro do partido, sobretudo, na Jaca, tem que prevalecer, tem que continuar, gostei de parabéns, se não gostei nem a caminho, tem que continuar, não, que, cuidado, que, da liberdade, pede-se, politicamente, é, não, impedir pede-se, pede-se, que, é, é, e, também, na volta, a vista, aqueles, que, entenderam como, é, poder criar, algum, tumulto, dentro do PSC, para dividir o PSC, só uma capa, para se criar, para, bem, para, é, bem, dentro do PSC, não, 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 gente, bom, bem, PSC, instituição normal, ou se pode pertencer, amanhã, que, eu pertencer, instituição garante, de, na missão, então, gente, está, para, brincar, quer, tudo, maneira, que, alguém, bem, e, não, recebido, maneira, que, bem, tudo, a melhor, falar, tudo, tem muito, alcança, gente, mas, resistência, sempre, não, tem, bom, desafiar, eu, tenho, tendo, não, 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 abrassou muito, partido, para tudo, gente, não, abrassou muito, gostava, equivocado, gostava, gostava, descontente, ok, bem, aos, no papel, não, querer, consorciar dentro do partido, para não ser o mais forte, esse é o fundamental, então, já, gostaria de parabéns, viva a DSP, viva a PAIGC, viva a Guiné-Bissau, então, minha direto, e na Terminali, muito obrigado, por gostar do canal, acompanhando ele, um grande abraço, e, bom quarta-feira, tchau, tchau,